Olá meninas, bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos um vídeo extra para falar da durabilidade da maquilhagem, ou seja, como é que vocês conseguem garantir que a maquilhagem perdure por todo o dia, isto para quem vai a trabalhar e gosta de se arranjar para ir trabalhar e às vezes não precisa ter uma maquilhagem toda XPTO, basta ter alguns para o menor, mas quer pelo menos garantir que a maquilhagem perdure por todo o dia, quer para aqueles eventos mais especiais onde querem que mesmo a maquilhagem fique por toda a noite, ou até por todo o dia, ou então por toda a tarde, mas pronto, seja como for, vou-vos dar aqui algumas dicas e alguns truques de como é que vocês podem aumentar a durabilidade da vossa maquilhagem. Então, o primeiro truque será a vossa colocação do creme. Eu sei que muitos dos cremes, a maior parte dos cremes ainda não estão pensados para serem compatíveis com a maquilhagem, e porque nós, principalmente quando também queremos hidratação do rosto, por vezes não poderemos estar sempre a pensar no primer, porque uma coisa é a hidratação, outra coisa é um primer, e então muitas vezes tudo o que depois tentam juntar num só dá mau resultado. Muitas vezes já vos dei como ideia o creme da Embryolize, especialmente para quem tem peles secas, ele é muito bom, e também faz a ação do primer. E o que é que acontece muitas vezes em certos e determinados cremes banais, em que nós colocamos o nosso hidratante diário, é que muitas vezes esses cremes são imedientes, são mais gordurosos, e então não fazem com que a maquilhagem não entrem tão bem, e faz com que não produrem por todo o dia. Portanto, o truque que eu vos dou é, e aquele que eu também faço todos os dias, que é todos os dias, salve seja, quando me quero maquilhar, mas independentemente de não maquilhar, eu utilizo sempre o meu creme hidratante. Mas a primeira coisa que eu faço é assim que eu acordo, coloco o, depois de fazer a minha limpeza e isso tudo, coloco o meu creme hidratante. E o facto de me arranjar, de tomar um pequeno almoço, de me vestir, pelo menos para uns 20 minutos, já dá o tempo suficiente do creme hidratante perdurar a minha pele, fazer o efeito que estiver a fazer, e então esperar, ou seja, o facto de esperar esses 20 minutos, já faz com que a pele receba a hidratação, e aí depois então faço a minha maquilhagem. Portanto, é sempre importante que quando vocês coloquem o vosso creme diário, que esperem pelo menos os 20 minutos. Por isso o conselho que eu vos dou é, logo que acordem e passam a vossa higiene, coloquem o creme. Porque depois o simples facto de vocês vestirem-se, pentearem-se, e depois então passar para a maquilhagem, já passou aí um tempinho, e é o tempinho necessário que o creme, que faz a atuação do creme. E então aí sim, depois colocam aí o primer, e aí começam a fazer a vossa maquilhagem. Depois a seguir, quando o hidratante tiver, então, no vosso rosto, tiver assim, entranhado no vosso rosto, vocês vão passar então para o primer. E sim, para o primer, ou quem quiser também pode apostar numa água, um elixir de beleza, eu dou-a muitas vezes como indicação, esta água termal da, termal não, esta água de beleza da Caudalie, ou então uma simples água termal, que faz sempre bem, especialmente para quem tem peles sensíveis, ou peles sensíveis secas e atópicas, faz sempre também muita diferença, diferença se vocês colocarem a vossa água termal. Portanto, ou então, optem sempre por um primer, que como o próprio nome indica, tem que ser o primeiro a colocar antes de tudo, antes da base, antes de tudo, excepto do hidratante, como é óbvio. O primer, claro que vai depender sempre do vosso tipo de pele, se vocês têm uma pele mais oleosa, têm que utilizar um primer que vos segure a usidade, se tiverem uma pele mais seca, têm que utilizar um primer que tenha mais partículas, especialmente com algum brilho, para vocês, para a pele não ficar tão ressequida. Portanto, vai depender e aí sim vocês têm que se informar junto com o vosso esteticista, para saber que tipo de pele é que vocês têm. É muito importante, porque aí sim, vai segurar a vossa maquilhagem por todo o dia. Mas é importante que vocês atinem com o vosso primer e saberem que o primer é adaptado ao vosso tipo de pele. Depois, em relação à maquilhagem, vocês têm que apostar sempre em maquilhagem que seja com mais durabilidade, que diga 10 horas, que diga 8 horas, que tenha essa durabilidade e muitas vezes venha nos pacotes, nos pacotes, nas embalagens, a dizer que dura até 24 horas. Eu tenho uma base, ou tinha, já acabou, da Maybelline, muito boa, que dizia que durava até 24 horas. E eu sei que muita gente, às vezes, assusta-se porque, por norma, os produtos de longa duração, ou então à prova de água, que eram sempre mais indicados para à noite, mas não é para aí, porque as coisas tendem a avançar e tendem cada vez mais a ver produtos com aspecto de longa duração, à prova de água, mas muito mais naturais. Aqueles que dizem, às vezes, segunda pele, ou seja, ficam mais leves, mesmo para usar durante o dia. Portanto, apostem sempre nesse tipo de maquilhagens, ou mesmo que digam waterproof, é porque há prova de água, mesmo... E não precisam de ir para marcas que, normalmente, vá, aqui há uns tempos, tudo que fosse waterproof era muito mais caro. Agora, nada disso, mesmo lápis para pôr debaixo do... Aqui, no olho, na linha d'água, marcas como a Essence, que são marcas baratas, também já têm esse tipo de lápis à prova d'água. Depois, como eu vos disse, a Maybelline, mesmo os... Essa que eu estava a dizer, essa base da Maybelline, dizia 24 horas, e era a base que mais me durava, e era hidratante, que mais me durava por todo o dia. E não me ficava nada pesada, portanto, era a única que até que me segurava a minha oleosidade, para verem. Portanto, como eu vos mostrei aqui, também existem contornos, sombras, waterproof, é o caso deste contorno da Maybelline também, e este corrector de olheiras, porque é muito importante que vocês investam numa boa base e num bom corrector de olheiras, principalmente waterproof, à prova d'água, ou de longa duração. Este aqui é um corrector de alta... High coverage, por isso é que eu não consigo estar a traduzir ao mesmo tempo e a dizer no português. Mas com alta cobertura, e que tem 12 horas, estão a ver? Ele é extraordinário, não fica com efeito pesado, E eu desde que conheci estes corretores da Catrice, tem sido mesmo um achado, porque eles, para além de baratos, compensam também na qualidade. E é isso que vá, que a gente quer também, é realmente barato, mas que também compensa na qualidade. Agora, por isso é que também é muito bom ver os vídeos, porque podemos experimentar, e também dar-vos a conhecer, ou partilhar, essas experiências, para que vocês tenham um bocado também de noção, não é? O que é que compensa realmente no mundo mais barato. E então, há uma coisa que eu também costumo utilizar, mas não uso muitas vezes. Mas há uma coisa que eu costumo utilizar, que realmente é um grande milagre, que é este Duraline da Inglot, que desde que eu coloco o tipo em qualquer produto, ele torna-se à prova d'água e torna-se muito mais durável. Então, é excelente. Agora, não convém a gente misturar muita vez, porque também tende a secar um bocadinho mais o produto. Portanto, não é para ir. Realmente, ele faz milagres. Às vezes, produtos que eu não tenho à mão, eu tenho que ter sempre este Duraline ao pé de mim, porque depois torna certos e determinados produtos, que eu posso esquecer em casa, que não são tão duráveis e eu acabo por misturar estes produtos. Ou então, mesmo num pigmento, ele torna o pigmento muito mais visível. Portanto, este é muito bom, mas não o uso tanta vez. Por isso, foi só uma à parte. É o Duraline da Inglot. Ele é excelente. Mas vocês, é o que eu vos digo, vocês já encontram muita coisa waterproof à prova d'água, ou 12 horas, ou 24 horas, no mercado, que vocês podem perfeitamente comprar, sem ter aquele aspecto pesado que seja só para de noite. Um dos outros passos que vocês têm que, sem dúvida, ter ao vosso lado e que não podem mesmo saltar, é o primer de olhos, porque é super importante para não haver aquela acumulação de sombra nas riscas aqui da pálpebra, que fica horrível. E então, não faz com que não dure, para além de ficar horrível, não dura a vossa sombra, como é óbvio. Então, vocês têm que ter um bom primer de olhos. E o melhor que eu encontrei até agora, eu sei que é um bocadinho mais dispendioso, mas também é duro imenso, é este da Urban Decay, o Eden. É assim, mais seco. Deixa mesmo a vossa pálpebra, para além de uniformizar o tom, deixa a vossa pálpebra sequinha e faz com que as sombras perdurem por muito mais tempo e não haja aquela acumulação horrível da sombra. E fica muito mais bonito, mesmo sombras mais claras ficam muito mais visíveis. Portanto, é muito importante que vocês apostem num bom primer de olhos, porque realmente faz toda a diferença e vocês nunca se irão arrepender e vão chegar ao final do dia com o olho impecável. Portanto, primer de olhos vão colocar em todo o sítio. Portanto, se vocês colocam aqui sombra aqui por baixo, também aqui têm que colocar o primer de olhos. Portanto, onde vocês colocarem sombra de olhos, têm que colocar o primer de olhos. Em termos de sombras, vocês também podem apostar em sombras de longa duração. Ou então, em sombras à prova d'água. E, por exemplo, dou-vos um exemplo extras assim da L'Oreal, que está aqui a dizer 24 horas. Aliado, com um bom primer, podem ter a certeza que vai ficar perdurado por todo o dia e mais não fosse. Portanto, é super importante que vocês tenham essa atenção de ver quando é que a durabilidade está no pacote, seja para quando é que seja, e que vocês, então, conciliem uma coisa com a outra, primer e a sombra de longa duração. Aí sim, vocês, impecável mesmo. Em termos de lápis, também apostem, como eu já falei, em lápis que sejam à prova d'água, ou então que tenham de longa duração. Tenham esta essence long lasting, vão ver, é um lápis preto que tem a longa duração. Principalmente, quando se coloca aqui na linha d'água, normalmente tendem a ficar aqui mais esborratadas, digamos assim. Então, há uma maneira até muito fácil de vocês evitarem esse tipo de borrar, que é, vocês com uma sombra preta, ou até pode ser com uma sombra mais, assim, de cor, vocês colocam, vão selar aquela cera do lápis e vão tornar com que, não só possa, se for uma sombra de contraste, possa ficar muito mais divertida a vossa maquilhagem, como também ao selar, vão fazer com que evite que borre e que cause aqui aquela, vá, aquela sombra indesejada, não é? Também não se esqueçam de colocarem também máscara de pestanas à prova d'água, super, também, hoje em dia vocês encontram muitas, são boas. Eu, por exemplo, dou aqui como referência que costuma ter máscaras de pestanas à prova d'água muito boas e acessíveis. E depois, não se esqueçam que também, para além do lápis, vocês têm que ter muita atenção quando colocam a sombra por debaixo do olho, para selar, então, o lápis, de evitar que caia sombra para dentro do olho, porque depois pode causar algum desconforto, que também acaba por ser, fica o olho irritado e é muito mal, por exemplo, para quem usa lentes de contato. Em relação aos bálsamos, o que podem fazer, aos batons de, também podem utilizar, estarem sempre com vocês, os hidratantes, que é sempre bom, mas sempre uma boa escolha. Ou então, podem optar por Chubby Stick, que são hidratantes e dão uma tonalidade natural ao lábio, ou podem sempre optar por batons mate, não é? Que vai matificar e vai fazer com que dure muito mais tempo o batom. Tenho este de mate da NYX, que é o que eu costumo utilizar, depois tenho outros muito bons, por exemplo, este assim líquido da Jeffree Star, também é muito, muito fixe, porque fixa mesmo e fica por dura por todo o dia. Depois tenho este da Gerard Cosmetics, também adoro, tem batons muito bonitos, os pigmentos são muito fortes, portanto, só de uma leve passagem que coloco. E depois tem os semi-matos, que é o Spin Pop Out da NYX, que também são aqueles que são hidratantes, mas ao mesmo tempo são semi-matos. Também tem aqueles mais avulados, que também fica muito bonito nos lábios e também perdura por um tempo. E depois tem alguns truques para tornar o batom mais durável e que também podem tornar o batom mate. Por exemplo, imaginemos, tem o truque de passar o lápis de lábios por todo o lábio, contorno, e depois contornar o todo o lábio. Podem fazê-lo só assim e depois por cima pôr um batom e depois com o passado tempo, quando o batom se for embora, fiquem sempre com o lápis de lábios fixa nos lábios. Tenho também a opção de colocar pó translúcido por cima. Ou tenham a opção de, colocam o batom, vão buscar um lenço, assim, um penex, pressionam os lábios e depois voltam a colocar outra vez o batom, que também é um dos truques que faz com que o batom fixe, fica ali mais fixado, e depois também podo ter mais tempo a tonalidade, porque depois aquela camada que vocês colocam por cima faz com que o batom, mesmo que se vá embora, a outra que foi mais pressionada, fixa mesmo. E depois, não se esqueçam que o tal pó translúcido que vocês colocam por cima, que é para também fazer com que o pique-se mais e torne mais mate o batom, não se esqueçam que vai alterar ligeiramente, mesmo um bocadinho de nada, a tonalidade dos lábios. E eu gosto imenso disso, porque às vezes há lábios em que eu acho, há batons em que o pigmento eu acho muito tcharam, e depois quando ponho o tal pózinho acaba por ficar muito mais leve e gosto da tela tonalidade e também faz com que dure mais o batom, portanto também gosto desse tipo de truque e acho que é o que eu mais uso. Depois, em termos de acabamento, vocês não se esqueçam de utilizar sempre os pózinhos compactos, os tais buckings, para colocar aqui por baixo, cozer, faz com que dure muito mais o corretor, faz com que dure muito mais também os pós soltos para fixar a maquilhagem, principalmente para quem tem pele oleosa, faz com que dure muito mais tempo a base, ou então estes assim, mais compactos, também faz com que dure bastante. Agora, se a pessoa tiver pele seca, nada de usar pó compacto, nem pó solto, nada disso. Blush sem creme, contorno em creme, dura muito mais, então a seguir, quando vocês finalizam com o pó por cima, principalmente no contorno, vocês colocam em creme e depois finalizam com o pó para selar ali as ceras, também contornos e blushes em creme é sempre muito mais durável, principalmente para quem tem pele seca, para quem tem pele oleosa, se calhar, torna-se um bocadinho demasiado, mas é sempre bom vocês selarem com um pózinho, para garantir mesmo que dura e que sela mesmo ali as ceras. Para além de finalizarmos sempre com o pó ou compacto, ou o pó solto, para cozer, fazer o tal baking, que também faz com que dure imenso, não é? Quer o corretor, quer a base, e para quem tem pele oleosa, resulta mesmo a 100%. Vocês têm sempre os sprays fixantes de maquilhagem, o que eu opto sempre, ou por utilizar este assim, da Make Up Rebel, o de MAC Finish, quando a pele é muito oleosa, ou então o spray elixir de beleza da Caldoli, que eu também gosto muito de utilizar para fixar a maquilhagem, também para quem tem pele madura, ou pele assim mais seca, e para quem tem pele assim mais atópica e mais sensível, eu gosto sempre também de fixar com a água termal. Portanto, eu deixei muitos vídeos, agora ultimamente tenho feito muitos vídeos para quem é iniciante, alguns truques de preparação de pele, algumas dicas, e lá também eu costumo, ou seja, disse quais é que eram os passos que poderiam usar, mesmo antes de colocar a base e depois de colocar a base. Portanto, podem sempre utilizar antes da base, o fixante, e depois, depois da base, e finalizar tudo com o fixador. Portanto, também podem fazer este truque simples, e que também faz com que dure muito mais a maquilhagem, ao longo do tempo, do dia, da noite, whatever. Pronto, uma última dica, porque uma mulher prevenida vale para duas, não se esqueçam que sempre para prevenir, porque às vezes pode acontecer desastres, levem sempre na vossa mala, uma necessaire, em que contenham lá dentro, o batom, para retocar, a máscara, Kleenex, lápis, para também, ao caso de ser com vocês retocarem, lápis de olhos, cotonetes, e é sempre, é sempre, porque às vezes, há alguma coisa que fique mal esfumada, ou aqui, o batom que saiu, principalmente quando vocês retiram a máscara, às vezes, falha aqui um pouquinho, então é sempre bom vocês terem um cotonetinho, para retocar, alguma falha no lábio, alguma falha também no esfumar, portanto, é sempre bom prevenir, e é sempre bom trazer estes, o batom, a máscara, os Kleenex, os lápis de olhos, e os cotonetes, os Kleenex também é muito bom, para quando vocês veem, dá um excesso de óleo, porque, ou ganharam, é sempre bom vocês pressionarem, e agora, por excesso de óleo, também, é muito bom, quando vocês vão, sair de casa, depois da maquilhagem, assentar um pouco, passarem um bocadinho com o secador, assim, assim, não é com o secador quente, com o secador um bocadinho frio, assim, por todo o vosso rosto, porque o frio, acaba por, o frio condiz melhor, com a maquilhagem, do que, por exemplo, o quente, o calor, então, é sempre bom vocês passarem, o secador, assim, um bocadinho com o arzinho, assim, frio, é sempre bom, portanto, estas são as dicas, que eu vos trouxe aqui, umas para relendarem, outras, para adicionarem, aquilo que já sabem, portanto, são sempre dicas boas, para vocês, colocarem no vosso dia a dia, ou para o vosso dia a dia, ou então, para ocasiões especiais, mas portanto, são sempre bem-vindos, este tipo de truques e dicas, espero que vocês tenham gostado, desta, deste vídeo extra, destes truques, destas dicas, se tiverem algum truque, alguma dica, que também me queiram deixar, porque souberam, porque deixem-me abaixo, é sempre bom nós partilharmos, aquilo, a nossa sabedoria, porque não, e um grande beijinho a todas, não se esqueçam, de seguirem no meu canal, de seguirem também, as minhas redes sociais, para verem lá agora, opções para o carnaval, e, bom fim de semana, e protege-me-se sempre, beijinhos, e até a próxima vida, tchau, beijos.